A Rolinet, pensando em tecnologia e sempre inovando aqui na cidade de Rolim de Moura, vem com mais uma novidade. Mas quem vai falar essa novidade é o Alexandre, proprietário da Rolinet, e vai dar mais detalhes. Alexandre, que novidade que a Rolinet está trazendo agora para os clientes? Então, Cleito, mais uma vez, em primeira mão para os telespectadores e para os internautas que nos assistem, estamos lançando a era da hipervelocidade aqui em Rolim de Moura. Então, estamos lançando hoje o plano de 100 MB, 100 MB, até parecia que estaria muito distante, 100 MB a partir de R$ 119,90. Então, é hipervelocidade. A gente está oferecendo para os nossos clientes, para os clientes novos também, que quiserem experimentar o nosso serviço, a hipervelocidade com planos que chegam até 300 MB de velocidade. Então, temos 100 MB por R$ 119,90, 200 MB por R$ 149,90 e 300 MB de velocidade por R$ 199,90. É importante frisar, Cleito, que esse valor são para planos residenciais, clientes residenciais. Então, assim, é hipervelocidade, é para rodar filme em 4K. Recentemente, a gente divulgou o servidor da Netflix, que hoje está aqui em Rolim de Moura, está dentro do nosso Data Center, já entregando para os nossos clientes, alta velocidade, tudo em ultra velocidade, em Full HD. Recentemente, você esteve participando, inclusive fora do nosso estado de Rondônia, de uma feira. E o que veio de novidades para cá, Alexandre? A hipervelocidade é uma novidade que a gente trouxe da feira, investimos em equipamentos de ponta para que o nosso cliente final navegue em hipervelocidade, trouxemos lá de São Paulo. E tem muita novidade vindo por aí, tem coisas que a gente ainda não pode divulgar, mas para quem é nosso cliente, para quem quer se tornar nosso cliente, contrate os nossos serviços com instalação, Cleito, grátis, tá? É 100 MB por R$ 119,90 com instalação grátis, tá? Temos planos também inferiores, temos planos de R$ 79,90 na fibra também, com instalação gratuita, planos de R$ 85,00 também, com instalação gratuita. Então, a gente tem um plano ideal para cada cliente. A Rolinete sempre trazendo novidades para os clientes. Alexandre, parabéns, mais uma vez saindo na frente em Rolim de Moura, mostra o trabalho da empresa, não só o Alexandre, mas toda a equipe da Rolinete sempre buscando a melhoria para o cliente. Isso mesmo, Cleito, nossa equipe está empenhada, não só aqui em Rolim de Moura também, em toda a zona da mata, a gente atende o pessoal de Santa Luzia, Novo Horizonte, Seringueiras, agora estamos entrando em Presidente Médici, então o pessoal de Presidente Médici que vai ter acesso também a essa informação. Esse plano também já é válido para Presidente Médici, então vamos entrar já inaugurando a partir de amanhã nossos planos em Presidente Médici, já com R$ 119,90 para 100 MB, a era da hipervelocidade chegando também a Presidente Médici.